E aí pessoal do meu canal, como é que vocês estão galera? Tudo bem com vocês? Mais uma novidade para o canal, confere aí! Essa fita é sua garantia, se houver violação, confira a mercadoria no ato do recebimento. Então, como podem ver, não tem violação, né? Olha aqui direitinho, né? Tá aqui a câmera, vamos abrir. Vamos usar a brilha, né? Agora vai ter violação, até mais hora. Agora vai ter. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. O negocinho já tá voando. O negocinho já tá voando aqui, fica aqui. Aí, tá. Vamos lá, né? Uma bolsa nova. Olha lá. Eita. Logo prata, hein? Sim, essa câmera aqui, pessoal, ela vem com um brinde. Ou seja, você compra a câmera e tem um brinde. E o brinde, você vai ver qual é. Primeiro eu vou mostrar o brinde a vocês, pessoal. Qual é o brinde? Qual é o brinde dessa câmera? Um bastão de selfie, como vocês podem ver aqui, ó. Pra usar ela pra tirar selfie. Vou abrir aqui ele pra vocês, beleza? Deixa eu ver aqui. Bom, não tem muita paciência pra abrir direitinho, né? Nós abrimos assim mesmo. Aqui. Só bastando selfie. Pra gente tirar aqui, ó. Tirar foto com a moto. Vamos olhar aqui, hein? Depois eu vou mostrar o que interessa, né? Aqui também tá o controle que eu esqueci de mostrar pra vocês. Aqui tá o controle. Então, vamos logo pra o que interessa. Aqui vocês também estão ansiosos. Vou botar aqui, ó. Agora vamos mostrar, não menos importante, né? Ela, né? A própria. Olha ela aqui, pessoal, é. Como vocês podem ver, né? Aqui, ó. A descrição aqui, ó. Firmar em HD, né? Como vocês podem ver. Vamos, deixa eu estimar a bateria na busca. Sim, aqui tá a bateria dela, pessoal, ó. A bateria dela, que eu esqueci. Não tá aqui na busca. Deixa eu estimar alguma coisa aqui na bolsa. Não tem mais nada aqui. Vamos abrir ela agora com cuidado, né, pessoal. É muito bonita ela, como vocês podem ver, ó. Muito bonita. Tá vendo? Show. Que tal o esporte que pode utilizar ela? Muito show, meu. Vamos. Vamos abrir ela aqui, né? Vamos dizer como abre, né? Porque eu nunca abri uma dessas, nós vamos ver como abre. E aí, vamos ver como abre. Eu não sei se desse sol. Aqui, pessoal. a janela a cola aqui, adesivo 3M depois vou saber para que serve desencaixa mais uma capa acho que se quebrar já tem um de reserva outra capa se for mais o celular então pessoal, está aqui o mais importante você pode ver a tela dela aqui veio duas baterias essa bateria e aqui está interna na câmera já está aqui logo mais vídeo vídeos novos para vocês então é isso pessoal se inscreva aí no canal para vocês receberem os vídeos novos e um abraço valeu pessoal e aí e aí e aí